Oi, meu nome é Zanos, eu tenho 22 reais de patrimônio acumulado e 1 milhão e 42 mil betina Desculpa, ninguém me anormal, mas sabe o que chama a minha atenção? Bolada, eu vivo falando por aí pra todo mundo, não foi segredo Comecei com 19 anos e 1.520 bolada, 3 anos depois tenho mais de 1 milhão, simples assim Sabe qual o problema? Tchau